Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre o curso International Business Management da Abracomex. Esse curso ele dá uma formação multidisciplinar, aonde o participante vai ter uma ideia de gestão e de empreendedorismo relacionado aos negócios internacionais. É muito importante a gente lembrar de que hoje as empresas buscam talentos para que não sejam mais apenas fazedores de negócios, mas sim que sejam empreendedores, que sejam pessoas que têm essa formação e essa ideia da gestão dos negócios. No Brasil hoje existe aproximadamente 60 mil empresas que estão dentro da área de comércio exterior e elas estão buscando essas pessoas. Dentro das atividades de comércio exterior, esse curso ele pode oferecer ganhos extremamente vantajosos e é a formação ideal para quem busca um espaço, um cargo de destaque nessas empresas. Algumas atividades que estão relacionadas a esse curso, nós poderíamos dizer planejamento de negócio, as oportunidades de novos mercados, busca e abertura de novos produtos, como também a representação de agentes no exterior, desenvolvimento de negociações, de contratos. E aí se a gente pensar em termos de ganho, dependendo do tamanho da empresa na qual você irá trabalhar, um salário aí entre 14 mil a 33 mil reais por mês seria a média dependendo do tamanho da empresa. Ok? A gente se vê lá no curso, boa sorte a todos. Um abraço. A gente se vê lá no curso, boa sorte a todos.